Fala galera, beleza? Então, mano, tamo aqui hoje com o Hiro Man, parece aí, corno. Alô! Tudo bom? Tudo bom, mano. O canal do Hiro Nadesk. Galera, é o seguinte, mano. Ó, lembra que nós foi lá pra fazer o bagulho de achar hack no outro servidor? Nós fizemos aqui agora na rede Sky e pá, e resumindo bem rapidão, mano. Se esse vídeo pegar mil likes nas primeiras três horas, eu tô soltando o Minecraft pra vocês e vídeo amanhã e tudo mais. Se inscreve, ativa a notificação. Se você não é inscrito, se inscreve aí, vira membro, me segue nos redes sociais e chega de enrolação, mano. Bom, galera, fomos atrás de um hack e eu utilizei essa conta aqui, né? É, o Hiro, nossa conta aqui. Eu pareço hack, não. Eu pareço hack aqui, ó, velho. Essa conta parece de hack, hein, na moralzinha. Mas ele não tava de hack, não, galera. Ele só achou essa conta aqui, ó. Pra fazer amizade com algum hack e nós pegar a tela dele e nós fazer ele desinstalar. Mas se eu contar tudo, vai ser spoiler, mano. Então, assiste o vídeo aí, mano. Já deixa o like aí e segue em todas as redes sociais. Sem pular o vídeo, hein? Sem pular. É, assiste o vídeo inteiro aí, mano, que tá da hora. É, lá, 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 lá. Bora lá, vai. Uu! Opa, galera, olha aqui. O cara falou hack, gamer, seio. Tá bom. Aqui, vamos ver. Teleporta? Achei, 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 achei. Mano, foi muito rápido. Sinceramente, a minha primeira partida no servidor, eu achei um hack, mano. Eu sabia que ia ser fácil fazer esse aqui aqui. Só que... Nossa, tá bom. Barra, amigo, add, gamer, seio, 987, andernal. Cara, foi a coisa mais fácil do mundo, de verdade. Mano, foi muito fácil. Será que ele vai ter uma amizade? Aceitou. Barra, party, gamer, seio, 987, andernal. Mano, foi muito fácil, mano. Eu sabia que ia ser fácil, mas eu sabia que ia ser tanto, cara. De verdade. Olha ali aquele hackão. Vai, ó. Batendo de load. Ainda vou morrer. Ah, aceita, party, hack. Vai, aceita. Aceita, party. Aceita, party, hack. Discord. Mano, foi muito fácil. Foi muito fácil. Eu não tô nem... Mano, não foi três minutos. No servidor. Passa. Mano, não foi três minutos no servidor pra dar um hack. Ah, meu Deus do céu, mano. Mano, acredito que é você. Vamos cá. Mano, que fácil. Na moral, galera. Mano, na moral. Vocês falavam que o outro vídeo era fake, mano. Mano, agora eu acho que ele ia pegar aqui. Porque, meu Deus do céu. Foi muito fácil. Passa a Discord, lindo. Passa. Galera, eu já volto. Eu vou pegar o Discord dele aqui. Calma aí. Ai, meu Deus do céu. Ó, galera. Ele não pode ir cá. Eu vou falar... Tá bom. Barra, parte, sair. Eu vou arrumar o outro hack, né, mano? Vai fazer o quê? Ó, mas eu tô vendo que não tá sendo difícil, né, mano? Ai, meu Deus do céu. Eu já volto. Jota, meu Deus. E aí, mano? Beleza? Beleza. Ô, ô. Deixa eu te falar um bagulho. Você tá no Discord pelo computador, né? Telefone. Pelo telefone? Ah, você consegue entrar pelo computador? Consigo. Entra lá, entra lá, entra lá. Pro quê? Ó, pra quem entendeu, aquele primeiro hack não deu, esse segundo também não deu, e agora o Heerotuchon terceiro. Então, bora. Aí, ela tá com o moleque hack. É só, vamos jogar dupla, hein, parça. Ok. Vou te mandar pari, calma aí. Qual é o hack do outro? E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí? Ei. Quê? Qual hack do outro? Quê? Tô usando o Rusune, e você, parça? Ah, Rusune? Tô usando o Xbox. Qual que você tá usando? Compartilha a tela aí pra me ver. Tá, pera aí. Ele vai mesmo, puta funk, mano. Nossa, mano, o Heerotuchon, mal bom baixar hack, demorei, mal tempo. Boa, boa, boa. Olha, ele tem, ele tem uma foto, a foto que perfil. Mano, o whatafuck, o Heerotuchon fingiu que tava de hack. Tipo, deixa eu mostrar pra vocês. Ah, foi. O Heerotuchon, o Heerotuchon botou esse nick aqui no Minecraft, cara, acho que ele era hack. Ó, ó, ó. Olha isso! Qual? Olha, ó. Ó. Ele tá voando. Você consegue voar, parça? Não, eu faço as fontes assim, ó. Ó, o outro cara também tá de hack, velho. Ele tem uma foto do hack, vai ter que ver aqui. Mas esse hack aí é bom? É, mano. Já ganhei um assinho bem forte do F2B. Nossa, eu tô usando o Uzuni, tô perdendo vários, mano. Não sei se eu sou ruim. Isso aí. Você é bom no PvP? Tipo, sem usar hack mesmo, parça? Sim. Que meu amigo do céu, velho. Vamos jogar, vamos jogar. Vou te mandar para aqui, pera aí. Ah, já mandei, já mandei, né? É, eu já sei. Você vem, você vem, você vem? Aham. Boa, caralho. E esse comigo, ele vai falar não, amigo, velho. Vou jogar também. O hack é melhor que o meu, velho. Só que a gente tem que jogar junto, velho, para matar todo mundo. Ah, vamos, vamos, vamos. Já tô indo, já tô indo. E hack, superar o ira, hein, só para lembrar. É, esse que é o foda do Uzuni. Dá para fazer essas pontes, velho. Fazer pontes. Vamos aqui, ó. É, mano, me dá um pão para o ira, velho. Tem, ó. Olha, o Hiro, desativou o modo de assistir. Vou matar um carinha aqui, já. Matei um. Matei um. O Hiro é mó pão jogando, mano. Olha o Hiro, tá tudo perfeito. Bora, tem dois carinhas aqui, ó. Olha o hack matando o Hiro também, ó. Olha aqui, ó. Tá descendo no Hiro de amigo no hack. Não, tá só batendo. Valeu, valeu. Olha isso. Cuidado, cuidado. É que eu coloquei bloco na frente. Calma, vamos, vamos, vamos. Você não vai morrer, você não vai morrer. Relaxa. Aí, ó. Só nós vai ativar nós dois. Ele continua batendo no Hiro. Ele continua batendo no Hiro, olha isso. Cuidado que você vai bater em mim, velho. Cuidado aí, velho. Caramba, eu estou do time, porra. Depois dessa partida, eu vou parar e vou falar que eu estou gravando. Eu quero ver o que vai acontecer. O Hagar está para você na minha frente. Vamos jogar esse daqui, você me ensina ali, porque esse daqui está foda já, velho. Você viu que eu quase morri ali, velho. Tu hark não deixa você morrer, velho. Você é louco. Faz a ponte aqui para nós, faz a ponte aqui para nós. Aqui está bloco, aqui, ó. Oh, oh, oh. Ah, já bloco. O quarto. Olha o cara aí, o cara aí, o cara aí. Ativa no máximo, ativa no máximo. Então está comprovado que agora é muito demoral. Ah, não, mano. Meu Deus, mano. É que o cara está muito forte, ele está full P4, velho. Olha isso. Eu voltei aí, men, sabe? E aí, men, suave? E aí? Vocês estão usando o hack ainda? Ah, sai aqui. Calma aí, calma aí. Ih, eu esqueci de ativar o anti-cabe, viado. Morri. Oi, ajuda a instalar esse hack aqui, mano. Espanhada. Tá, vou mudar o link. Compartilha a tela aí, porque eu não sei instalar esse negócio aqui, velho. Por isso que eu usei o Zoom. Eu vi tutorial no YouTube, tere. O que que acontece? Aparece uma passazinha aqui? Olha quantas pessoas, mano. Conta aí para mim o que acontece. Olha isso, mano. Ele dá barco em todo mundo, mano. Quanto você tem, mano? Vamos ser amigo. Onze. Onze? Uhum. Ah. Dei, o que acontece já? Aí tu vai lá? Sim, sim, sim. Pega isso daqui. O pro motor? Oi. Uh. Oi. Pera, já fala só uma segunda. Aí tu vai lá ponto Minecraft. Sim, sim. Ponto Minecraft, ponto Minecraft. Aham. Beleza, beleza, beleza. Aí vai em Minecraft. Aham. Aí não tem... Onde que tá? Qual? 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 Qual o passagem que é? Oi? Não tem uma pasta ali, não? Qual? Você tem tudo esse daí de hack, velho? Eu não tenho a pasta ali, não? Sim. Eu não tenho a pasta ali, não? Eu não tenho a pasta ali, não? Oi? Se eu te falar que eu sou o staff do Sky Mini Games. Você não liga aí se for banido, né? Não, pode ser banido. Você não tá nem aí se for banido? Não, não. Nós é staff, cara. Uhum. Você não liga se você é banido, parça? Não, pode ser banido. Ó, nós... Ó, nós não... Ó, se quiser, velho. Se eu deletar o hack, nós não te bane, velho. Eu posso ser letal. Você pode ser, tipo... Se você deletar o hack, nós não te bane, que tal? Daí você tem que prometer não usar mais. Isso. Tá. Vai deletar o hack? Vou. Beleza. Então fecha Minecraft aí pra deletar ele. É, fecha Minecraft. Não, tem que fechar Minecraft, tem que fechar Minecraft. Tem que fechar Minecraft, vamos lá. Aí, boa. Aí. Mas tem que deletar o hack do download também. É, tem que deletar... É, vai lá na pasta do download e deletar o hack. Peraí, peraí. Peraí, que eu vou fazer o motivacional. Ó, de aletar esse saque aí também, de aletar esse saque aí tudo. É. Cara, você não precisa de hack pra ser bom, mano. É. Ó, aquele pixel cliente ali também é hack, né, não? É, não. Não, então só. Peraí, eu vou entrar aqui. É uma coisa igual ao LibMod. Ah, então nem precisa. Confio. É igual ao LibMod? É igual ao LibMod, não tem nenhum hack, né? É um cliente. Então só, esvazia a lixeira aí. Deletar os bagulhos da pasta do download também. Ou você não tem nada lá. Ah, peraí. Peraí, 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 peraí. Aí, ó, boa, mano. Você tá fazendo... Desinstalar a Fortnite também, que Fortnite dá hack no Minecraft. É, não, mentiroso. Tá bom, tá bom. Ô, mano, você não precisa usar hack, vai, pra ser bom, mano. Eu vi você jogando, você é mó bom sem hack, porque você tem que usar hack, men. É, velho. Fala aí pra nós, mano. Fala aí pra nós, men. Nós prometemos pra você, velho. Aí, se você excluísse o hack, nós não ia te banir, velho. Ok. Aí, ó, velho. Aí, ó, mano. Você vai parar de usar hack? Vamos. Então fala pra nós. Fala que você promete, velho. Fala que você promete. Prometo. Fala, eu prometo não usar mais hack. Prometo não usar mais hack. Fala assim. O canal do Hiro é um lixo. O quê? O canal do Hiro é um lixo. O canal do Hiro é um lixo. Boa, boa, boa. Fala que o LG é um corno. Não fala não, não fala não. Só vai ser banido. Fala assim, ó. Rei lixo. Nada. Boa, mano. Já deu, meu Hiro. Você não vai ser banido, mano. Relaxa. Tá perdoado. Tá perdoado, tá perdoado, tá perdoado. Ô Hiro, vem PV rapidão. Tá perdoado, mano. Tem NPV lá, Hiro. Ô Hiro. E aí, o que você achou? Tamo junto. Tamo junto, família. Menos um hack na comunidade. Eu acho. Eu acho. Não, mas o que importa do que a gente tenta, você não acha? É, mano. Não, não. Ficou bastante tempo aqui. Foi mais de duas horas, hein? Foi mais de duas horas pra conseguir, não foi? É, mano. Ô louco. Foi da hora. Não, eu falei pra tu que ia dar boa aí, mano. Se eu colocasse esse nick aqui que eu usava antes. E só pra avisar, se você estiver gravando, eu não sou hack. Eu só tava fingindo, beleza? É, não, não, não. Falei, relaxa. Quando eu tava multado, eu tava falando algumas horas. Ô, Hiro, Hiro. Mas tá gravando, hein? Tá gravando ainda? Tá gravando. Meta de um like. Ô, meu canal tá na descrição. Passa lá, deixa o like no último vídeo. Certo, amanhã tem um vídeo. Beleza, rapaziada? Deixa o like lá. Se inscreve no canal, beleza? Pode ser 5 mil inscritos. Deixa o like lá também. Deixa o like no vídeo de LG também, porque todo mundo junto é nóis aí. E pode falar LG agora da sua palavra. Posso ir... Ô, se você viu o vídeo até aqui, mano, comenta a pamonha. É nóis. É isso aí, mano. Dá o like aí. Comenta a pamonha. E se quiser mais vídeo assim, galera, comente aí também. Comenta aí o servidor que você quer que a gente achirrar, que a gente já fez lá no Skymini Games. Fez com um amigo meu aleatório. E fez agora na Rede Sky. Dá pra fazer no Hypixel ainda e dá pra fazer no servidor do seu se falar. Dá pra fazer com o gringo, aqueles gringos, filha da puta. Ô, dá pra fazer com o gringo mesmo, hein? Dá pra fazer com o gringo. É isso aí, galera. Nós falamos aí. Ô, bai... Uh, vídeo quase sempre.